Oi, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo neste canal, então curte, comenta, com a artinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Música Meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vlog, um dia comigo. Então, eu tô começando agora. Se você não me segue no Instagram, já me segue, que eu vou deixar aqui, e no TikTok também, me segue, que eu vou deixar aqui também. Tá, meus amores, agora são dia-noite e trinta e cinco. Eu vou escovar o dente para não dormir. E é isso. Eu vou fazer umas de quatro horas comigo, e eu vou mostrar tudo pra vocês, o que acontece no meu dia a dia, de amanhã, até de noite. Tá bom, que eu, né, não acontece nada demais, mas, né, eu vou gravar. E é isso, meus amores. Beijo pra vocês, e amanhã eu continuo o vídeo no canal. Gente, é luz daqui, é mais rua. Beijinho, galera. Beijo pra vocês, e amanhã eu vou deixar aqui. Beijo pra vocês, e amanhã eu vou deixar aqui. E amanhã eu vou deixar aqui. Beijo pra vocês, e amanhã eu vou deixar aqui. E amanhã eu vou deixar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, hoje é dia de faxina. Minade. Minade é muito bom, gente. Eu não caço. Uma tinta pra você. Porque eu sou muito dona de casa. Muito. Então, aqui eu vou fazer uma tinta aqui, tá? Eu sou de uma tinta. Eu sou de uma tinta. Então, eu tenho mais uma tinta aqui. Então, eu vou fazer uma tinta aqui. communications. Quando tem a tinta aqui, mim, eu vou fazer uma tinta aqui. Então, é isso? O que é isso? O que é, Camila? O Camila fugiu com o Cardão. O Camila fugiu com o Cardão. O Cardão? O Diolão. O que é o Mãe? Ui, que levantou. O Mãe é casado. O Camila. O Mãe é rir na linha. O Mácio é rir na ponte. Gente, já terminei de limpar a rir na linha. O Mãe é rir na linha, mas nem chumei, né? O Mãe é rir na linha. O que vai, o Mãe? Dá. Gostoso. E agora? Dá eu. O Mãe é o flash. Aqui tem quebrinhas, durante, que eu tive. Olha que tipo, em Colônia. Entre minhas planetas. Aqui fica um zoom de maquiagem, assim, de gloss. Perfume. Serum. Aqui tem um gachinho de cabelo, aqui tem uma tomadinha e um sandinho. Aqui tem um shampoo, que eu lavava meu cabelo rolinho. Agora eu lavo na ilusória. E aqui tem algumas gachas de sinterro. E aí tem gachas de inatação. Comigo. Oi Gacha... eita! Agostou. Quando vem. Parabéns pro neném. Parabéns 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 Amor E sim o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Comenta Compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação E um beijo Até a próxima, tchau